Música Seja bem-vindo ao Recanto das Araras Música As obras estão em ritmo acelerado Música As fundações foram concluídas Música A estrutura está quase concluída Música A parte de alvenaria está avançada Música As áreas externas foram iniciadas Música A fase de acabamento começou a ser feita Música As instalações foram iniciadas Música Chegou a hora de visitar as unidades Música Temos também unidades estúdio Música Temos também unidades PCD Música E assim encerramos a nossa visita virtual Até a próxima Música 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 Música